Aro eixo, capitão da meia-noite Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Esse terreiro sem eixo não vale nada Esse terreiro sem eixo não vale nada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Esse terreiro sem eixo não vale nada Esse terreiro sem eixo não vale nada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Esse terreiro sem eixo não vale nada Esse terreiro sem eixo não vale nada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Eixo da meia-noite, capitão da encruzilhada Esse terreiro sem eixo não vale nada Esse terreiro sem eixo não vale nada Salve o ponto